Muito bem meus amigos, você acompanha através das redes sociais, sou o vereador Everaldo Fogaça e hoje estamos aqui na Avenida Humaitá, onde essa obra está paralisada há mais de dois meses onde a gente vai buscar informações por que essa obra paralisada uma obra que muitos moradores, muitas pessoas estão ligando, estão nos cobrando para que seja resolvido isso aqui daqui a pouco começa a chuva, está vendo que é uma rua que todos já conhecem uma rua que tem muito, alarga totalmente e agora a gente vai tentar buscar a solução você que nos acompanha, obrigado aí, você que confia no trabalho do Everaldo Fogaça continuamos cobrando aí essa obra aqui, que seja terminada o quanto antes pessoal, estamos aqui com mais uma pessoa que trabalha em uma grande empresa do município de Porto Velho e ele faz, todos os dias ele passa aqui como vendedor e vai explicar para a gente qual seria a importância de essa obra aqui estar com asfalto Eu vejo isso aqui um atraso, vejo um atraso para a população tanto tempo isso aqui sem asfalto, sem atendimento, sem água encanada, sem luz elétrica isso aqui é tipo um abandono, vem lá da Amazonas para cá para você ver, gera um recurso muito grande se assaltar isso aqui, aumenta, gera recurso para a população em geral, para o governo, para o estado, para todo mundo isso aqui ajuda muito, eu comparo isso aqui como um ato pré-histórico Bem, pessoal, você viu, mais uma reclamação, já recebi aí dezenas de reclamações de pessoas que falam que a rua Maitá precisa ser asfaltada o quanto antes, a obra está paralisada aí sabemos que é recurso federal, mas a gente vai buscar a solução nós temos a bancada federal em Brasília para isso, nós temos lá três senadores e oito deputados federais vamos à luta, vamos tentar resolver essa obra aí vem um, vem outro, nunca nenhum faz nada, agora vieram, mexeram, abandonaram, foram embora e não terminaram e a senhora quer a obra aqui? eu quero, mas como que não, né? eu estava vendo, a senhora está vindo a pé aqui, com essas sombrinhas aqui muito carro passando, jogando poeira poeira, é, e a gente sofre, as casas não param limpo, não param nada limpo quando não é lama, que a gente não pode nem andar, é poeira, poeira e o idoso sofre demais, né? num lugar assim, é a senhora mora aqui no bairro mesmo? eu moro aqui, eu moro logo ali, ainda está aquela moto lá, ó que eles vieram, mexeram, fizeram tudo, aí está tudo só falta passar o asfalto e não, né? só falta agora, falta pouco, né? falta pouco, passar o asfalto, é estamos aqui no bairro Três Marias, na rua Capão da Canoa aonde recebi aí várias ligações de pessoas reclamando que a obra está paralisada há mais de três meses, viemos aqui constatar e agora também já buscamos informações essa aqui é uma obra federal, está faltando recurso o governo federal precisa mandar o recurso aqui para o município de Porto Velho para que essa obra tenha sequência vamos aí cobrar nossa bancada federal a todos os deputados federais de Rondônia da bancada federal, os três senadores vamos ajudar também a prefeitura de Porto Velho para que essa obra seja retomada e os moradores aí voltem a ter um pouquinho de paz porque aqui quando, agora nesse período de verão é muita poeira no período de começa e chuvas, aqui vira uma lagoa essa obra é importante para a corta, o bairro Três Marias e também, logo aqui do lado, vai ser o Hospital Euro a obra aí que vai revolucionar essa região estou aqui no bairro Três Marias, na rua Salto do Céu aonde mais uma obra do governo federal através de emenda parlamentar está paralisado faz mais de dois meses que essa obra está paralisada aqui no bairro Três Marias como você percebeu, várias obras do governo federal estão paralisadas no nosso município por falta de dinheiro ou seja, o governo federal não está mandando dinheiro para que essas obras sejam concluídas essa obra já está drenada, essa obra já foi feita todo um trabalho agora é só chegar e fazer o asfalto então, estamos aí cobrando o governo federal, nossa bancada federal cobre em Brasília os oito deputados federais mais os três senadores cobrem o repasse desse recurso aqui para o nosso município de Porto Velho muito bem, meus amigos você que está aí cobrando o vereador Fogaça dos vinte vereadores do município de Porto Velho na questão das obras faladas da Rua Moitada Rua da Pomba Caloa também ali no bairro Três Marias você vai falar para a gente qual é o notício o vereador Fogaça é uma pessoa que está aqui conosco todo dia cobrando essas obras o vereador Fogaça então, dando um retorno à população infelizmente continuamos ainda com a pendência federal o que é a pendência federal? nós aguardamos o dinheiro de repasse federal dessas obras como é uma obra de emenda parlamentar federal essas obras vêm com recurso de Brasília e ainda, pelo terceiro mês consecutivo eles não repassaram a parte financeira da parte do dinheiro dessas obras então, nós estamos aguardando esse dinheiro que venha estamos fazendo gestão lá junto com o apoio da Prefeitura mas dependemos unicamente do dinheiro do recurso que venha de Brasília para poder compor e fazer os pagamentos de obras esse é o único motivo no qual hoje essas obras estão paralisadas até o momento que venha de Brasília